E aí, seus lindos, tudo bom com vocês? Sou a Keila do blog de Zabar.com Galera, o vídeo de hoje é sobre Melissa, é sobre um vlog que tá bem interessante Eu fui convidada pelo Clube Melissa do Shopping Tamboré Pra um evento fechado, só com Melissa top Empolgante! E aí foi um carinho do clube pra com as Melissa Tivemos brindes, alguns mimos, sorteios Tivemos algumas coisas, assim, especiais pra nós, né? Pra galera melisseira que realmente compra Pras meninas que realmente postam e amam a marca Bem louco! Então foi um dia todo especial, um dia todo diferenciado Eu acabei de chegar do evento e já resolvi gravar vídeo pra vocês Gente, eu já tentei gravar dois vídeos de assuntos diferentes essa semana pra vocês Que não era Melissa Mas eu tive problema com os dois vídeos que eu tentei gravar Não deu certo E aí eu tive que repetir o conteúdo Melissa Mas estou providenciando pra vocês outros assuntos também no canal Pra quem é melisseira e pra quem não é melisseira Então vamos ao vídeo de hoje E aí, gente linda, tudo bom com vocês? É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Galera, hoje eu vou vlogar pra vocês Eu fui convidada pra um evento fechado de melisseiras Graças a uma amiga que nos indicou Que ela também tem canal no YouTube Vou mostrar ela pra vocês E aí vai ter um café da manhã especial pras melisseiras A gente vai acompanhar o melisseio Vai ser no Shopping Tamboré, no Clube Melissa Tamboré E eu tô aqui na frente da casa da minha amiga pegando ela Então já já eu mostro tudo pra vocês E aí 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 Bom meus amores, como vocês puderam ver O evento estava babado, confusão e gritaria E graças a minha amiga Lini Lee Que nos indicou pra estar nesse evento Porque a gente já conhecia o clube Tem vídeo no canal sobre um dos coquetéis Que eu fui aí no clube Mas a gente não estava sabendo que ia ter o evento A gente tem alguns contatos lá no clube Mas também não é aquelas coisas Mas graças a Lee A Lee falou lembra das meninas e tal E a gente conseguiu estar nesse evento Que foi assim, maravilhoso, indescritível Queria agradecer a Tati, gerente do clube E foi, gente, foi maravilhoso Cara, o brinde que nós ganhamos desse evento Foi, nossa, eu amei Eu fiquei assim, emocionada mesmo, sabe? Olha isso Primeiro que o brinde já estava assim, ó Todo fofo, lindo, com esse laço, combinando E aí, gente, a mensagem está muito fofa Olha só Keila, você tem duas opções Ser feliz ou ser mais feliz ainda Acorde sempre com um sorriso É um ótimo jeito de começar Obrigado pela presença Clube Melissa Tamboré Gente, fala se não é a coisa mais fofa Se eu já não ia amar, né? O dia de hoje só por isso mesmo, assim Só pra ver Por ver o carinho delas Aí, olha que lindo, gente Nós todas ganhamos a camiseta O evento foi fechado A loja ficou fechada só pra gente Fora isso, vocês viram que a gente teve um mega café da manhã Com tudo que tinha em direito Tinha bolo, tinha brigadeiro de colher Nossa, gente, tudo maravilhoso Tinha refri, tinha café, tinha suco Tudo, vários lanchinhos Gente, olha isso Essa squeezie Melissa há 40 anos Olha isso E, gente, ela é toda de glitter Que não dá pra ver Mas ela brilha Ela é de glitter Muito linda Não bastando, gente Já ganhar essas coisas Nós tivemos algumas outras regalias, né? Que foram oferecidas pra nós lá E por causa dessas regalias Eu acabei trazendo duas melissas E fora isso Teve um sorteio Na verdade, tiveram três sorteios Três meninas seriam sorteadas Adivinha o nome de quem que saiu em primeiro lugar? Meu, essa pessoa aqui nunca ganha nada É mesmo, é? Gente, eu ganhei no sorteio Fiquei toda feliz E olha só a melissa que eu ganhei As outras duas meninas que foram sorteadas comigo Ganharam um chaveiro Que é esse chaveiro aqui, ó E eu ganhei uma melissa Eu fiquei muito contente E eu ganhei da coleção nova, gente Olha que lindo Em parceria com as salinas Eu ganhei essa melissa aqui, ó E eu sou apaixonada por esse modelo de chinelo Olha isso Linda, gente Até a correinha dela é, tipo, confortável, sabe? Então eu ganhei essa Isso foi do sorteio E aí eu trouxe pra casa A tão sonhada melissa model, né? Que é uma melissa que voltou aí Pra comemoração dos 40 anos de melissa Essa é uma melissa que foi reformulada Gente Fala sério Isso não é maravilhosa Então eu peguei a melissa model E a próxima melissa Eu acho que eu já falei pra vocês Que eu queria É a melissa shadow Inclusive, gente Essa melissa entrou no melisseio, viu? Aproveitem Olha, gente Como ela é linda Ela tem esse desenho Tipo da Possession Aqui na frente, ó Ela é maravilhosa E ela é super confortável Tava doida Nossa melissa já fazia um tempo E aí Trouxe E sem contar que foi super legal Como sempre é os eventos Que a melissa faz A gente vê as amigas melisseiras A gente bate aquele papo Faz foto Come coisa gostosa E sempre é legal Sempre é uma festa A gente dança bastante no clube A gente manda soltar Kevin Umas músicas lá A gente dança Rebola bastante Só que essa parte, gente Infelizmente no YouTube A gente não pode pôr o som A música Mas, olha Sempre é uma festa Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal E em breve Eu vou tentar fazer vídeos E outros temas também pra vocês Fiquem com Deus Um beijão Tchau